Sejam muito bem-vindos aqui no canal. A nossa receita de hoje é um jantar super fácil, rápido e com poucos ingredientes. Para começar a nossa receita aqui na panela, eu vou colocar um pouquinho de azeite. E vou refogar dois dentes de alho. Agora eu vou adicionar uma cebola picadinha. Vou colocar uma cenoura ralada. Vou refogar bem. E vou adicionar também um tomate picado. Agora eu vou adicionar aqui 200 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Vamos misturar tudo aqui muito bem. O cheirinho já está maravilhoso. Vou adicionar aqui um pouquinho de açafrão. Vou colocar uma pitadinha de sal. E aqui eu tenho um extrato de tomate. Meia caixinha. Agora eu vou desligar o fogo e nós vamos preparar nossa massa. No liquidificador, vamos colocar aqui 200 ml de leite. Um ovo inteiro. Dois dentes de alho inteiro. Uma colherzinha de café de sal e uma de açúcar. Não é massa doce. É só para realçar o sabor. Eu vou colocar também 50 ml de óleo. E aos poucos eu vou colocando a farinha de trigo, que é mais ou menos uma xícara. Agora eu vou adicionar uma colher de café de fermento em pó. Vamos bater novamente. Aqui na frigideira, vou colocar um pouquinho de azeite. Pode ser óleo também. E agora eu vou colocar a metade da massa. A metade da nossa massa. Se você está gostando da nossa receita, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar. E por cima eu vou colocar o nosso recheio. A massa aqui já está cozinhando. Já está crescendo por conta do fermento. Fogo baixo, tá gente? Bem baixinho para não queimar. Agora por cima eu vou colocar três fatias de mussarela. E por cima aqui nós vamos cobrir com o restante da massa. Agora é só ajeitar bem aqui a massa. E cobrir com a tampa. Agora eu vou deixar por mais ou menos uns dois minutinhos. Daqui a pouco a gente volta para virar. Agora gente, eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se já está no ponto de virar. Dá uma cutucadinha aqui do lado. E agora eu vou colocar um prato por cima aqui e vou virar ela. Eu vou virar dessa forma. Eu vou colocar uma outra frigideira por cima. E vou virar. Virei. Agora é só deixar cozinhar do outro lado. Mais uns dois minutinhos vai estar pronta. Receitinha finalizada. Agora eu vou cortar para a gente ver como ficou. Cortei. Cortei. Olha gente, que maravilha. Olha que delícia que fica. E essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.